E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo? Voltamos a jogar Cyberpunk 2077 Bom, já desbugou Aquela vozinha chata Ficava suspirando Fazendo xixi Tipo filme de terror, né? Tava chatão aquilo Já normalizou isso aí E também o bug da arma, né? Aquele modelo específico De pistola, tava bugado Aí, eu reiniciei aqui o jogo Normal, agora Tendo pra missão aqui de recuperação Fala, V Tem um camarada precisando de ajuda Ele quer recuperar um olho Que perdeu no jogo de cartas Quer dizer Um implante Vai ser um edinho bem moleza Tá dentro? Se liga nos detalhes que eu mandei Beleza Deixa eu testar a minha faquinha Ah, a faquinha é boa, hein? Gostei É pra onde? É Esse é meu estamina Pronto aqui Olha, olha, olha Beleza, beleza Pronto Não abre Ah Apareceu o negócio A jaqueta aqui da hora Já é, né? Tá Vou colocar o implante lá Eu pago Eu tenho dinheiro É, é É Minha vida tá só começando Minha vida tá fora sem ser atirado na cabeça não adianta muita coisa não vou pegar esse carro aqui maneiro não precisa não, tudo bom vamos ver o próximo aqui aqui é verdade, bem próximo fica na rua aí, atropolei o carro eita é difícil vamos lá, vamos lá, vamos lá vai ser psicopata vou ter que sair daqui né sai eita 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 eu fiz eu sou a lei eu não fiz todos E aí e parece eu já fiz todos os avistamentos e a água agora agora de uma decisão da região sobre o avistamento psicopata e também não deixou o seguinte passar as horas aqui né até de manhã e aí e aí e fala ver não soube de nenhum ataque ciber psicopata recentemente acho que tá na hora de dar um fim no nosso acordinho dá uma passada aqui para gente se falar pessoalmente e beleza vamos lá então e finalmente termina sua missão a missão de oitenta horas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Opa! Opa! Tudo bom aí? Tô com pressa! É o Mad Center. Não chega nulo no local, né? Caramba! Olha aí! Tá nesse prédio aqui? É! Espera aí! Por que eu entro aqui? Ah! Tem um botão apertado! Tem um botão apertado! Tem um botão apertado! Vê! E aí? Regina, como que tu descreveria o Watson em uma frase? Os Japas construíram a Kabuki e os Chinas vivem lá. A maioria. O Norte já foi coberto de cromo, mas agora é só ferrugem. A gente tem um aquário cheio de corpos. E isso não é metáfora. Sabe pra quê toda essa porra? Uma frase não é suficiente? Watson. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você queria me falar alguma coisa? Mas a sua dedicação é de admirar. Você não matou nenhum ciberpsicopata. E eu sei que é muito mais fácil tirar uma vida do que salvá-la. Sério, Vê, mandou bem. Alguns dos ciberpsicopatas começaram o tratamento. Mesmo se não resolver, pelo menos descobriremos mais sobre a doença. Porque eu me recuso a acreditar que é só uma sobrecarga das cibernéticas. Quem sabe? Talvez a gente descubra o suficiente pra achar uma solução. Mas enfim, a recompensa é sua. Valeu. Você põe ele? Eu vi dinheiro chegando pra mim. Tem dinheiro. Ah não, acho que eu ganhei dinheiro sim. Você queria falar alguma coisa? Na real não. Mas valeu por ajudar de novo, Vê. Tá bom então. Bom, como concluiu essa missão aqui dos ciberpsicopatas. Eu pensei que ia ganhar alguma coisa. Aparentemente eu só ganhei dinheiro mesmo. Deixa eu tirar aqui. Opa. Aqui ó. Tava com... Não tava com tudo isso não. Então eu acho que eu só ganhei dinheiro mesmo. O que é bem... É assim tipo... Decepcionante né? Porque eu pensei que ia ganhar umas coisas da hora e só foi isso mesmo. Então é isso né? No próximo vídeo a gente faz umas outras missões aqui. Vamos ver se apareceu coisa nova. Perdão aqui. Alguma missão nova. Estrelinha. Não. Nenhuma. Então é isso né? Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva aqui no canal. Se você quiser. Sou Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.